Fala meus brothers, eu sou o Johnny e hoje eu quero dar uma dica de jogo para vocês chamado Royal Quest. Royal Quest é um MMORPG clássico que nos leva para o mundo de Aura, uma terra que mistura magia, tecnologia e alquimia. O nosso objetivo é proteger o reino de Elenia contra a invasão de um planeta que por coincidência se chama Terra. Nessa versão do jogo podemos escolher entre quatro classes, guerreiro, arqueiro, ladino e mago. Na hora de escolha da classe é possível personalizar a aparência dos personagens de acordo com a nossa vontade. Ao entrar no mundo de Aura, assim como é chamado, passaremos por um pequeno tutorial para aprender os comandos básicos do jogo, nada muito diferente de outros RPGs. Royal Quest é gratuito, basta fazer o download do jogo, se cadastrar e se divertir. Bom meus queridos, é isso então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa dica de jogo, nos vemos no próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus! Royal Quest Royal Quest